Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Vamos falar da questão de antena, como sintonizar mais canais. Eu ouvi essa dica na internet e resolvi trazer para vocês, para a gente testar essa questão. Então aproveita e já se inscreva no canal, deixa aquele joinha, compartilha o vídeo com os amigos e sem mais demora, vamos para o vídeo. Então pessoal, a dica que eu vi na internet é exatamente essa aqui. Então você pega e compra um cabo desse aqui, que é o cabo coaxial de antena. Do outro lado, você vai comprar também esse eixo para colocar na TV. Aqui desse lado, pessoal, você vai cortar essa parte aqui até aparecer esse... Deixa eu focar aqui... Até aparecer aquele pininho ali, aquele pininho de cobre tem que ficar para fora, beleza? Senão não dá certo. Beleza? Depois disso, pessoal, vocês precisam fazer uma dobra. Tem que deixar a sua antena assim, nessa posição, como se fosse um L, beleza? Tem mais ou menos ali 15 centímetros, beleza? Agora eu vou colocar atrás da TV. Pessoal, daí o L, você coloca o L para cima, beleza? Agora chegou a hora da verdade. Vamos ver quantos canais nossa antena vai sintonizar, ok? Então vamos clicar em entradas, TV. Vamos clicar com o botão OK, que é aquela bolinha no meio do controle remoto, ok? Vamos procurar os canais, vamos clicar em OK. Pesquisa automática. Pesquisa de antena e digital. Se você quiser também, dá para você pesquisar digital e analógico. Mas eu só vou pesquisar digital. Pesquisa. Bom, pessoal, e como eu imaginava, não funcionou. Esse negócio de funcionar canais somente com fio, pessoal, só vai funcionar se você estiver muito próximo de uma rede de transmissão. Então, aí sim, até funciona, até com clipes funciona. Mas se você estiver longe de uma antena de transmissão, essas pequenas antenas aí não vão funcionar. Foi o caso aí que aconteceu. Obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo.